Sábado, você é nosso convidado para relembrar grandes sucessos num show inédito e histórico. Eu vou contar uma história pra vocês, que é um dia que aconteceu na minha vida, é a história do Jair Bucupã. Xenival Lacerda, o rei da Munganga, recebe seus amigos de estrada para fazer uma grande festa no palco. Quem dera ter você agora, me dou, me amando. Sábado, depois do especial Dominguinhos, 70 anos de estrada. A imagem é meu, o troco do Jure Bucupã. Xenival Lacerda.